Música Caralho Pera ai Não está filmado Vou virar vocês de frente ai vai Estou filmando aqui Sai da frente Você não pegou sua moto né cara Ae, valeu Sai dae, gordo Gordo é quem? Ae Todinho ali Puto Vamos que vamos Iniciando a subida da serra Gordo Curvinha sinistra Todo mundo passou E vai Tiagão Ó Ó moleque Vai Rafael Doi aia man, doi aia traga E aí E aí Caralho 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 peraí 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 Amanda peraí 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 tá bem cara? a moto tá bem caralho fiquei nervosa parada parada o pior do que eu ambitious tava tô falando sério tá doendo a perna ai aqui essa daqui você viu fazendo assim pra você segura a anterior Liga a moto, vê se tá funcionando aí Desliga ela, deixa ela dar uma recetada Nada, cara É, pegou o slider ali, né Caralho, você veio ralando de lá aqui Você viu que você caiu lá Não, não, eu caio aqui Aqui, cara Aqui não foi não Caralho Tá bem, tá doendo alguma coisa? Coluna? Levanta ela, vê se ela vai pegar Não, 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 não Não, 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 não Vai devagar, moleque Vambora Né, galera Tem que tomar cuidado Essas curvinhas aqui são Foda Ainda bem que não aconteceu nada com ele Som dos danos aí Os danos aí na motoca Devagar, Rafael Aqui acaba Assustando A galera do rolê, né Ele saiu E aí ele saiu voado, né Cadê ele Rafael também Primeira vez que vem pra cá Rafael Vamos subindo junto com eles aqui Tocada devagar Tem pressa, estamos passeando Aproveitando a paisagem É, Rafael Sumiu, né Tá bom A manha só na Curvinha ali Legal Isso aí Pegando a manha de fazer as curvas Pegando a manha de fazer as curvas Aqui Vocês vão ficar Vocês vão parar aqui Pera aí Deixa eu fazer uma pergunta Nós vamos parar aqui Ou vamos partir Caiu, porra Olha o Macacão todo ralado Caraca Ah, então Porra Aquelas duas primeiras Na primeira Que eu falei Nossa, isso é uma curva Olha só Depois Depois Você pega O vídeo Vai estar no canal Aí eu tô Tô bem atrás de você Assim Aí você tá fazendo as coisas Você vai ver Aquilo que a gente falou Sua cabeça Tá ficando aqui no meio ainda É Mas tem hora Que você já tá jogando ela Só que se você Jogar todo o corpo pra fora Numa curva que é Devagar Você vai tombar Curva que você não precisa Mas tá Show Mas aí Quando você olha no vídeo Você Tinha a posição do seu corpo É treinar É cair Tá com o equipamento Cara Na moral Vamos conversar no café Aqui ó Não tá meio queimado aqui Não tá meio queimado aqui Eu dei uma traganhada na bota Vindo pra cá Vindo pra cá Deixa eu botar Vamos lá na padaria Eu estou mal Eu falei Sobe essa merda devagar Você nunca veio aqui O cara vai subir e voar Eu na curva Essa curva é sinistra Aí Filmei 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 no chão Tá ligado Não tá filmando até agora Tá filmando até agora Você não filmou caindo Você não filmou caindo? Não Tá filmando Ele Ele fez a curva Na minha frente E eu devagar Não Filmei ele caído Ó Rafael Ó Rafael Bom Já tem Música Música